Então, pessoal, vamos fazer aquele resumo, que depois do resumo vocês vão lá, vão fazer as atividades de vocês. Beleza? Vamos lá então para o nosso resumo de hoje? Olha aí, dilatação térmica, revisão de conteúdo. Olha, nós temos a dilatação volumétrica. Então, você tem um volume inicial, claro. Esse volume tem um comprimento inicial. Se for um cubo, todos os lados vão ser iguais, claro, sendo um cubo. Se não fosse, não teria que ser igual, não. E aí, nós temos o quê? Um aumento, né? Então, vai ter um aumento aí, na verdade, desse volume. Vai ter um volume maior que um comprimento L, e não L inicial, como antes, ok? A variação de volume, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura. Temperatura vai variar, né? E você tem aí, na verdade, coeficiente. Você pode usar essa também, ou você pode fazer a variação e somar com o volume inicial, ou você pode fazer direto o volume final, utilizando desse jeito. A escolha é sua, tá? E os coeficientes, alfa, linear, dividido por 1, beta, superficial, dividido por 2, e gama, volumétrico, dividido por 3, ok? Então, olha bem, nós temos aqui o gama 3 vezes o alfa. Então, você pode ver que o gama é 3 vezes o alfa, né? Os líquidos, eles se comportam termicamente como sólidos. No entanto, para os líquidos, só se considera dilatação térmica volumétrica. Não tem como se colocar o comprimento de um líquido, ou a superfície de um líquido. Você tem que analisar o líquido como um todo, então não tem jeito, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos um ponto, que é um volume inicial. Então, vai ter uma variação desse volume e atingir um volume final. Então, vai acontecer uma variação do volume. Lembrando que o recipiente também, ele aumenta de tamanho, né? Quando aumenta a temperatura, a temperatura final maior que a inicial. E aí, você vai ter o quê? Você vai ter esse aumento do recipiente e também nós teremos aí, ó, o líquido, né? Que vaza pelo recipiente até, no final, você atingir um volume, um coeficiente aí, aparente. Tá invertido aí, o volume aparente, mas de boa, ok? E aí, você tem, além do recipiente, você tem também o volume aparente, ok? Vamos, lembrando aí você, que é o seguinte, nós temos o líquido e o sólido. Os dois se comportam do mesmo jeito, as mesmas equações, não tem diferença nenhuma. Mas, você precisa entender que o líquido só pode trabalhar a dilatação volumétrica. O sólido, você ainda pode trabalhar só o comprimento, dilatação DNA. Você pode trabalhar só a superfície, que é só a área, e pode trabalhar o volume. As equações são as mesmas, não muda nada. Lembrando que nós temos uma dilatação anômala da água, que ela tem uma diferença. Qual que é a diferença dessa dilatação da água? A diferença está realmente que a água, o bismuto, a prata, tem alguns elementos, algumas substâncias químicas, que quando vai de zero para quatro graus Celsius, as pontes hidrogênicas que existem, faz com que ela mude. Então, quando você aumenta a temperatura de zero a quatro, as pontes se juntam. E aí, fica mais próxima. O que acontece, então, com a água? Fica com a densidade maior. Mesmo aumentando a temperatura, diminui de volume. E, no caso, depois de quatro graus Celsius, até cem, geralmente a água, se for água, ferve a cem, vai aumentando o espaço entre essas pontes hidrogênicas, e a água vai aumentando de tamanho, conforme, de volume, conforme aumenta também a temperatura. Ok? Então, pessoal, olha bem. Cuidando disso, lembrando que as equações são as mesmas, nós vamos lá fazer as atividades, faço as atividades direitinho, e daqui a pouco a gente volta para tirar alguma dúvida, se houver. Ok? Olha aí. Vamos agora tirar qualquer dúvida que possa ter ficado, já que vocês fizeram as atividades, já resolveram tudinho. Vamos lá para a nossa primeira questão? Olha aí. O que é que nós temos aqui? Falando de tecnologia de construção, nós vimos que o professor engenheiro, engenheiro civil, não professor, né, falou sobre como seria o trabalho de construção civil. Em relação às tecnologias de construção, 100% das indústrias de pré-fabricado, hoje nós temos uma casa praticamente pronta, você vai lá, compra a casa, coloca ali, já vem, só vai montando, se juntando e pronto. Está pré-fabricado. Informaram produzir em maior ou menor quantidade o concreto armado, né, que é o concreto com ferragem, né, que trata de uma combinação de concreto com aço, porque o ferro em si, só o ferro, ele vai enferrujar, né, sendo o último, o aço, como armadura passiva. O concreto armado é a tecnologia mais utilizada hoje no Brasil, principalmente no mercado imobiliário, para casa, principalmente para casa. Sabendo que o coeficiente de datação linear do concreto armado é 6,8 micro, lembrando, pessoal, que esse micro aqui é 10 a menos 6, então fica 6,8 vezes 10 a menos 6, é um número matemático, né, e que uma placa deste material teve seu volume aumentado em 25 centímetros cúbicos, a placa. Qual era o volume inicial do material, sabendo que esse aumento de 25 centímetros cúbicos foi quando sofreu uma variação de 30 graus Celsius. Então, houve uma variação de 30 graus Celsius, então a temperatura inicial e final, não disse qual é, mas já deu a variação, e aumentou 25 centímetros cúbicos. Então, simples, né, nós temos aí o aumento, a variação, temos o coeficiente de dilatação e temos a variação de temperatura. Olha aí, variação de 25 centímetros cúbicos, 30 graus Celsius e o coeficiente. Lembrando que aqui foi dado o coeficiente de dilatação linear, olha bem. O que a gente faz? A gente multiplica por 3, olha lá, 3 vezes 6,8. Precisa disso, ok? E aquele micro lá, ó, é o 10 a menos 6. Simples, né? Ah, usa a simplesinha. A variação, que você tem a variação que é 25, você tem o volume inicial que você está procurando, você tem aqui, no caso, multiplicado aqui, né, 3 vezes 6,18, 3 vezes 8,24, então dá 20,4 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura já foi dada, não deu inicial e final, mas deu a variação toda. Olha bem, multiplicando aqui, nós temos aí 612, né? Mudando de lado, isso aqui está multiplicando, aqui, ó, passa para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, é só dividir. Você tem 0,0408496, 10 a sexta. Aqui não tem esse número. Simples. 10 a sexta, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o que é que você tem aí? Você vai andar as casas, né? Essa vírgula, por exemplo, 10 a sexta. Então, você tem aqui, 2, 4, 6. A vírgula vem para cá, certo? São 6 casas, então nós temos a vírgula na sexta casa. Quando você lê esse número, a vírgula andou, você lê esse número, 40.849, vírgula 6, aí não tem o 10 a sexta mais, né? Porque nós já tiramos a potência. Simples. Pronto, ó. 40.849, vírgula 6, aproximadamente o volume inicial. Então, está simples, né? Onde nós temos aí a letra. Opa! Aqui não saiu, mas nós temos a letra D. Letra D. 40.849,6 centímetros cúbicos. Muito bem. Está aí, então, ó. Ficou simples, fácil. Já tem o tempo de você analisar, né? E aí? Tudo direitinho, prestar atenção. Vamos lá para o número 2. Uma próxima questão. Ó, especificações sobre o frasco volumétrico. Isso aqui acontece nas aulas de química, no... Tiver um curso de química, né? O frasco volumétrico é um frasco que pode ter variadas formas e tamanhos. É utilizado para fazer a medição de determinada substância, para ter um valor preciso sobre o que o laboratório precisa. O frasco volumétrico, ele possui um tubo graduado, né? Tem que ter a gradação, a medida, né? Em sua superfície. Ou seja, frasco volumétrico é qualquer tipo de vidraria que tem uma gradação. Gradação é as medidas, né? Se você quiser em centímetro, milímetro, né? Centímetro cúbico, mililitro, milímetro cúbico. A graduação é um tipo de unidade medida. E é utilizada também em tubos de ensaio. Por exemplo, tá aqui, ó. Feito de material de vidro, policarbonato transparente, plástico ou polipropileno transparente. É ideal para armazenar e misturar produtos e soluções, cultivo de organismos e tecidos, no caso de biologia, né? É predominantemente usado em titulações. Sua parede em forma de cone invertido evita que o líquido em seu interior espirre para fora e facilita a lavagem com solvente, onde está se processando a titulação. O trabalho, né, que está fazendo ali. No caso aqui, nós temos alguém trabalhando em um laboratório de química aí. Tá? Publicado, ó. Labor, química e vidro, labor. Certo? E um frasco volumétrico usado em laboratório de química estava gravado nele 500 centímetros cúbicos numa temperatura de 20 graus Celsius. Lembra que o frasco, ele muda. Com a temperatura, ele muda de tamanho. Mas a 20 graus Celsius, ele está a 500 centímetros cúbicos. E o coeficiente de hidratação térmica, volumétrica, deste vidro é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Olha que agora deu o volumétrico. Não tem que multiplicar por 3, como estava no anterior, que era o linear. Então, determine a capacidade desse frasco a 80. Em 20, ele tinha isso aqui. E 80? Vai aumentar de tamanho, correto? Então, vamos lá? Olha aí, ó. Está a resposta do lado, né? O volume inicial, quando a temperatura era 20. Como ele quer pôr 80, ele vai sofrer uma variação de 60. 80 menos 20. 80, final, menos 20, que era esse volume inicial. E o coeficiente de hidratação do vidro. Então, delta V de novo. Está aí, ó. Volume inicial. Está em centímetro cúbico. Coeficiente de hidratação. E variação de temperatura de 20 até 80. Multiplicando 500 por 27. E agora, multiplicando 13.500 por 60. 10 a menos 6, agora nós vamos andar 6 casas também. Porque agora, a gente andou 10 a 6 para cá, agora vamos andar para lá. 2, 4, 6, né? Aqui, ó. Opa. Aqui, desculpa. 2, 4, 6, né? 0, alguma coisa. Lembrando que 0,81 centímetro cúbico, mais o volume final, é o volume inicial, mais a variação de volume. Certo? Então, vamos somar os dois. 500 mais 0,81 vai dar 581 centímetro cúbico. Então, 581, está aqui, letra A. Certo? 500,81 centímetros cúbico. Ok? Então, simples, né? Olhamos aí direitinho. Bom, mais uma questão. Esses cálculos aí estão simples. Só fazer direitinho. Pode usar a calculadora, tanto na aula como na prova de física. Não tem problema nenhum. Lembrando que no Enem não pode. O motorista abastece o tanque do seu carro, vamos falar agora dos líquidos, né? Com capacidade de 60 litros, com gasolina. E a temperatura está em 35 graus Celsius. Temperatura normal aqui em Porto Velho, todos os dias. Qual a redução do volume sofrida pelo líquido durante a noite, se a temperatura baixar para 20? Poucos dias em Porto Velho faz isso. Mas, né? Sabendo que o coeficiente da ação da gasolina é 9,6 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. Olha bem. Temos todos os dados. Volume inicial. Olha aí. Multiplicando 60, que é o volume inicial. 9,6 vezes 10 a menos 4. Menos 15 por quê? Porque a temperatura final é menor. Mas esse menos só indica que diminuiu. Não vai fazer efeito nenhum na multiplicação. Então, multiplicando e obedecendo aí, separando as potências. Nós temos menos 8.640 vezes 10 a menos 4. Menos 4, você tem que andar. 4 casa. Como é negativo, tem que andar para lá. Certo? Então, menos. O menos não importa, porque diminuiu. Então, letra A, né? Nós temos aí, no caso, a letra A. 0,864 litro. Não aparece o sinal, porque a pergunta não diz. Só para indicar que diminuiu. Ok? Então, aqui, letra A. Tudo bem? Agora, para a gente fechar os exercícios de hoje, as nossas tarefas que nós propusemos, vamos falar de uma questão de Enem? Está aí, ó. Se liga no Enem. Já se preparando desde já, né? Olha aí. Vocês viram que, no vídeo nosso, falou sobre a dentição, né? Como trabalhar o dente e tudo. Então, está aí, ó. No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, o cientista pesquisa, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica do dente. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, podemos provocar sérias lesões ao dente. Se ele dilatar mais que o dente, ele pode quebrar o dente. Se ele dilatar menos, se estiver muito fixo, ele pode soltar ou puxar o dente para dentro e rachar também. Então, pode ter uma trinca ou também uma quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração tem que ser como? Claro que praticamente já respondemos, né? Será que tem que ser menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente? Se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes, será que tem a ver? Ou maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta com alimento frio? Claro que o dente e a restauração tem que se mover junto, aumentar e diminuir junto, não importa se você usa alimento quente ou frio. Você pode usar, normal. Será que é menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta de frio? Ou tal, maior se alimento quente? Ou igual o coeficiente de dilatação volumétrica do dente? Nós sabemos, pessoal, que na verdade é necessário o quê? Que o dente e a restauração, a restauração passa a ser uma parte do dente. Não, houve lá o estrago no dente e tudo. Colocou, restaurou o dente, tem que ser igual. Por quê? Coisa quente aumenta o dente e a restauração. Frio, diminui o dente e diminui a restauração para não soltar e nem quebrar o dente. Ok? Vamos lá, então. Letra E, não é verdade? Então, nós temos a letra E. Está aí, ó. Letra E. Tem que ser igual para mover junto. E agora, lembrando, nós temos um material complementar. Olha aí, ó. Experiência de dilatação dos líquidos. Quatro minutos, bem fácil, simples. Isabela Pereira publicou em 14 de maio de 2014, mas verificamos em dezembro de 2022. Está ativo ainda, né? Simples. Quatro minutos. Você realmente tem esses quatro minutos, né, pessoal? Para poder você se informar um pouco mais. Esses materiais complementares que nós colocamos é para melhorar a sua aula. Você em casa, lê com mais atenção, tem mais informações. E aqui nós temos um certo tempo programado. Então, nem tudo que a gente tem aqui, que a gente quer passar para você, a gente consegue. Mas, pode ver que os nossos materiais complementares, eles são pequenos, quatro minutos, cinco minutos. Então, um pouquinho do seu tempo, vai lá com atenção, assistam e, de novo, vão lá e verificam na sua aula, os seus exercícios, beleza? Então, é muito importante que você tenha essa vontade de melhorar. pesquisa e outro, mas cuidado quando você pesquisar no Google, por exemplo, você tem um monte de situações, você procura a fonte, né? Se é pesquisa, por exemplo, de um material que vem de médicos, vem de uma instituição realmente, ou se é só um blog, por exemplo, que o cara fala o que quer, quando quer. Presta muita atenção nas informações. A informação é importante, ela tem que vir de um site confiável, né? E, mesmo assim, você checa com outras informações. Se você viu a informação, não gostou, é um blog e tal, acha ou não, será que é verdade? Procure em outros. Alguém vai dizer se é ou não, ok? Então, olha bem, assistam esses vídeos, é muito importante e ele só vai agregar para você, ok? Então, até uma próxima aula, pessoal.